O que é isso? O que eu estou tentando dizer, pessoal, é que gostei muito de vocês. Talvez eu chore. O nome é incrível, mas não são Smith e Dale. Ah, Casey, como é isso? É, mas não fala muito de paz, hein? O que? Sabe quem é ela? Gloria Travis. Atriz. Acusada de ter matado o marido na casa de praia. Não fugiu, Sofia. A polícia do país está procurando por ela. Vamos, Casey. Quais são as novidades? Não vai ser pessoas, mas não quero que você. Eu soube o que eu não disse. Eu não procuro informações reais. Esta vale uma boa grana. Gloria Travis. Ela está a caminho do Jardim do Éden, a selva de gente bonita no Oregon. Pode ser que não fale, e pode ser que sim. Se eu não a vir no seu churro, nada. Se a vir, volto a procurá-lo. Ou é fraude, ou é uma grande reportagem. E como, pergunto eu, pretendo conseguir essa história? Ah, espere aí. Essa coisa toda podia ser uma grande... Tá legal, então faremos uma reportagem sobre o cara que dirige a clínica, doutor Wilson Temple. Ah, muito explosivo mesmo. Esse cara já apareceu em todos os programas de TV do país. E a figurinha aconteceu. Ah, então faremos uma história cobrida... Entregando arquivos e fotografias. Levando assim o tribunal, os que escamparam de um processo. Bom trabalho, meninas. Valeu o sacrifício que vocês fizeram. Fica, é isso aí. Ótimo. E em homenagem a todo esse trabalho magnífico, eu tenho uma surpresa pra vocês. Popopopu, popopu! Comida! Oh, essa não. Ah, estufa linda. Um sal, uma delícia. Tenho certeza que você não quer? Você não parece com fome. Tá legal, Beck. Você come mais tarde. Ei, Beck, peraí. A piada acabou. Estamos brincando. Ih, ah, não vai voltar, Keith. É, eu acho que exageramos. É, eu acho que sim. Ah, você quer me passar o gato? Ah, você quer me passar o gato? O que é isso? O que é isso?